Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Boa noite no ar do Jornal da HAC TV Bem-vindo, levamos espaço de reportagem O partido RENAMO representou esta quinta-feira em Nampula 119 cartões eleitórios supostamente viciados que se encontravam na posse de um cidadão identificado pelo nome de Momado Mucursat residente no bairro de Moala, arredores da cidade de Nampula Segundo apuramos, os 119 cartões estavam a ser produzidos numa unidade de prestação de serviços de fotocópias Para a RENAMO, tal procedimento constitui uma grave violação à Lei 5, barra 2013, de 22 de fevereiro Foi possível porque também a população no geral já está aberta quanto ao processo eleitoral já sabe quem deve estar na posse deste tipo de material e porque sabe o que deve ser feito logo nos trouxeram este material para o conhecimento de todos A pessoa na posse dos boletins não teve muitos argumentos Ele primeiro disse que é para ajudar os professores para o licenciamento Mas isso não cabe a ele, não cabe a nós Por isso que nós falamos da área judiciária que é própria para definir o destino deste tipo de crimes A RENAMO apela as instâncias judiciárias para que pautem pela celeridade no tratamento de irregularidades que consubstanciam um crime eleitoral A rede de organizações femininas que trabalhem na promoção dos direitos humanos das mulheres e raparigas em Nampula junta-se esta quinta-feira para um debate em torno dos mecanismos de mitigação de conflitos eleitorais no quadro dos preparativos das eleições girais, legislativas e das assembleias provinciais previstas para 15 de outubro do ano em curso Organizado pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento o encontro pretende apresentar mecanismos alternativos das organizações da sociedade civil na resolução de conflitos eleitorais a realização de campanhas com base no respeito mútuo e sem violência e apelas a participação de todos os potenciais eleitores no escrutínio de 15 de outubro próximo Esta é uma reflexão que visa sensibilizar os atores políticos e não políticos para eleições pacíficas, credíveis e sem conflitos eleitorais Conforme nós sabemos, os processos eleitorais em Moçambique têm sido manchados por muita violência, conflitos e que até já renderam vidas perdidas pessoas que tiveram traumas praticamente de violência por conta deste conflito Então, nós pretendemos juntar todos os atores seja o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral a Comissão Nacional de Eleições os partidos políticos, a Polícia da República de Moçambique as organizações da sociedade civil a conversarem para encontrar em meio termos formas de poder primeiro evitar a violência e depois saber como derimir os conflitos que surgem decorrentes do próprio processo Durante os debates são analisadas questões relacionadas com o papel da sociedade civil na prevenção, mitigação e resolução de conflitos eleitorais na realização de eleições gerais pacíficas, credíveis e sem violência através de uma plataforma de interação com instituições que gerem os processos eleitorais no país A expectativa nossa é de que criemos um cordão de irmandade, de amizade para que, doravante, a partir da campanha eleitoral até ao anúncio dos resultados eleitorais nós tenhamos um processo com menos violência e menos conflitos na província de Nampulco basta que haja alguma clemência, se calhar, por parte da polícia ou se calhar humildade em ouvir as recomendações e também dos outros atores a pautarem por condutas que não impliquem violência, conflitos, incitação ao ódio e possamos ter um processo pacífico na linhagem daquilo que nós pretendemos que seja este processo e não só o processo democrático em si A rede de organizações femininas perspectiva a realização de uma marcha por várias ruas e artérias da cidade de Nampula como forma de manifestarem a sua vontade de assistir a um processo eleitoral que seja caracterizado por um ambiente de paz, com credibilidade e sem violência Uma empresa asseguradora promove a este sábado em Nampula várias atividades de caráter social e recreativo com o objetivo de promover a saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas Entre as ações que estão enquadradas nas atividades de responsabilidade social da empresa destaque-se uma feira de saúde que pretende proporcionar uma oportunidade de acesso a serviços gratuitos de saúde Durante o evento serão desenvolvidas várias atividades que visam criar oportunidades para as pessoas conhecerem o seu estado de saúde como forma de poderem precaver-se de situações que podem impedir a melhoria da qualidade de vida Esta feira vai consistir de atividades desportivas Teremos o atletismo, o básquet, a ginástica e também serviços de saúde como seja a medição de glicemia, tensão arterial, testagem voluntária de HIV a medição de colesterol para que ajudemos a população a conhecer o seu estado de saúde Para além disso, também vão haver outros serviços sociais como a emissão de PIs, de NUIT, registro de nascimento O evento vai servir igualmente de um momento para a promoção da importância do seguro na prevenção de acidentes e outras fatalidades A Feira de Saúde é também uma forma de incutirmos a importância do seguro a cultura do seguro Desta forma, temos a oportunidade de explicar, de mostrar a importância do seguro O seguro, como sabês, o azar nunca avisa quando ele chega Então, o melhor é estarmos precavidos E o seguro é uma das formas mais garantidas para precavermos do azar porque nunca sabemos o dia de amanhã O seguro significa, então, sossego, paz e a garantia de que a vida amanhã continua aconteça o que acontecer Para além da cidade de Nampula, encontra-se em perspectiva a realização de férias de saúde em outros pontos do país, como forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas O Cheikh Abdullatif considera que o Arafa representa o dia mais importante para os muçulmanos que se deslocam na cidade sagrada de Maqui com o objetivo de cumprir com a peregrinação um dos pilares da religião islâmica A propósito da data, o Cheikh explicou com detalhes a importância do momento e os benefícios resultantes na observância do ato Primeiro dizer que Arafa é o dia em que os peregrinos se concentram no Monte Arafat É um sítio, é um lugar que está em Macca e é o pilar mais importante do Hajj conforme o Nabi Alayhi Salaam disse Al-Hajju Arafa Então, qualquer pessoa que perdeu esta oportunidade de parar no Arafa nem que seja um tempinho, essa pessoa já perdeu o Hajj Então, este dia de Arafa que é o dia 9 do Hajj onde os muçulmanos param neste lugar a adorar a Allahu Subh'ana wa Ta'ala a fazer os seus doais, a fazer os seus adhikars No dia seguinte à observância do Arafa segue-se a oração do Idul Ad-Doha o que significa um ritual de sacrifício que consiste no abate de um animal conforme os ensinamentos da religião islâmica E depois do Arafa, o dia seguinte logo é o dia 10 de Idul Ad-Doha que é o dia do Idul Ad-Doha e este dia de Idul Ad-Doha é um dia que é caracterizado por um ritual que se chama Al-Udohia conforme o próprio nome diz Idul Ad-Doha, Idul Sacrifício onde são sacrificados os animais estipulados pelo Sharia estamos a falar de cabrito, carneiro, boi, camelo estes animais que foram estipulados pelo Nabi sallallahu alayhi wa sallam e consiste o chefe da família pode degolar um cabrito, um carneiro para a sua família e quando se trata de boi pode-se associar sete pessoas o máximo não impede que duas ou três pessoas também associem assim também o camelo então são animais que têm as suas condições em termos de idade o cabrito tem que ter pelo menos um ano de vida o carneiro pelo menos seis meses e o boi é dois anos de vida são esses animais praticamente que nós temos na nossa sociedade o sheik exorta os muçulmanos que contrariam os princípios da religião para abandonarem a prática e passarem a observar com rigor os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam não é a minha vontade nem a vontade do fulano nem do sacrano o din tudo o que se faz tem que ser através dos ensinamentos do nabi sallallahu alayhi wa sallam e sabemos que o Arafa é dia nove de Dulhijjah e este dia já foi fixado porque tem relação com o Eid e tem relação com o Hajj então para aqueles irmãos podemos chamar assim de irmãos que não aderem a este tipo de ordem então nós só temos a lamentar e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que oriente eles para o caminho da verdade porque o Din não são ideias o Din não são caprichos o Din não são vontades das pessoas então se as pessoas querem usar o Din pela supremacia política ou econômica que eles têm então essas pessoas não terão no dia de Reama senão aquilo que é a desgraça e não terão senão aquilo que vai comprometer o seu jenna segundo o Sheik o período é considerado como sendo dos melhores dias sendo por isso aconselhável que se aproveita ao máximo através da prática de boas ações nós estamos nos melhores dias dias estes que Nabi alayhi wa sallam disse que não existem melhores dias onde a ação, a boa ação é mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala do que estes 10 dias e ele estava a referir os 10 dias de Dhul Hijjah porque são os dias que Allah subhanahu wa ta'ala jurou por estes dias no Coran no surat al-fajr quando ele disse walayali na asher e pelas 10 noites então são dias muito importantes onde o musulmano deve redobrar o seu esforço praticar aquilo que são as boas ações aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala que é para também ele coincidir com o dia da Arafa onde Nabi alayhi wa sallam disse jejuar o dia da Arafa ele tem esperança de recompensa do perdão do ano passado o ano transato e o ano que vem a seguir então é perdão de dois anos de pecado então todos nós somos fracos, pecadores qual de nós que não quer ser perdoado durante este dia jejum de um dia para ele ser perdoado pecado de dois anos então são oportunidades que nós temos que aproveitar e não só para aqueles musulmanos que não puderam jejuar estes dias não são obrigatórios o conselho que eu deixo aqui sabendo que o Arafa calha num sábado e eu gostaria de realçar isto o Arafa calha num sábado e sabemos que o jejum do sábado Nabi alayhi wa sallam não recomendou apesar de que este dia da Arafa tenha a sua causa então nós aconselhamos os musulmanos para jejuar a sexta-feira e o sábado dois dias seguidos que é para fugir daquela particularidade dos judeus que eles jejuam só o dia de que? jejuam no sábado então nós temos que aproveitar se nos jejuamos durante estes nove dias pelo menos jejuar o dia de sexta-feira e sábado que é para fugirmos daquele princípio dos judeus não porque jejuar só no sábado não terá nenhum valor não estamos o rahmatullahi o barikato boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto